E hoje no programa de Bem com a Vida o tema é estética. Confira as dicas de beleza com a esteticista Thaís Sampaio Rezende. De Bem com a Vida, apoio cultural. Agende uma consulta com o nutricionista Dr. Francisco de Lima. A saúde começa pela boca. Vida ativa. Acelere o seu emagrecimento com saúde e inicie o verão 2012 com o corpo desejado. Conheça os benefícios da homeopatia para a sua saúde. Genésio Magalhães, Graciene Lacerda, Personal Trainer, Emagrecimento, Condicionamento Físico e Mais Saúde. Doutora Alessandra, Aparelhos Ortodônticos e Restaurações, Tradição e Confiança, Laboratório Geraldo de Almeida, Profissionais Qualificados e Resultados com Precisão. Ótica Márcia, especializada na parte técnica e estética. Não compre sem antes nos visitar. Estamos iniciando mais um programa de Bem com a Vida pela sua TV Cidade, que é transmitido para toda a região através da TV Oeste. Nosso programa tem o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Lagoa da Prata, que está realizando a campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Fazendo suas compras nas lojas participantes, você poderá ganhar um carro zero quilômetro e várias compras de R$ 500. Este ano, a novidade é uma revista com promoções das lojas participantes, com descontos que chegam a até 50%. Se a revista já chegou à sua casa, aproveite as ofertas, destaque o cupom na última página e leve na loja. Além de comprar o produto desejado com super desconto, você pode ganhar um automóvel e várias compras de R$ 500. Campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Nós estamos recebendo hoje em nossos estúdios a esteticista Thaís Sampaio Rezende, que além de esteticista também é consultora de imagem. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em recebê-la. Prazer em todo o mundo. Thaís, quando a gente fala de estética, nós estamos falando de imagem, né? E o cartão de apresentação da pessoa é a sua imagem. Onde entra a estética em tudo isso? Qual esse trabalho que você desenvolve através da estética e principalmente na estética facial? Bom, Geraldo, a estética, ela abrange toda a imagem da pessoa. Não era muito valorizada há uns anos atrás. Eu sinto que as pessoas se preocupam muito com a imagem do cabelo. Cabelo, cabeleireira, barbeiro, sempre fez muito sucesso. Mas é esteticista. Até hoje tem gente que fala, o que é esteticista? O que é estética? O que você faz na estética? Estética abrange todo esse cuidado com a sua imagem. Principalmente facial. Sua imagem facial. Nós esquecemos de cuidado com pele. A pele do rosto. A gente se preocupa muito com roupa, com a aparência, como eu falei, do cabelo. Com o batom. O batom, a maquiagem. Mas o cuidado com a pele. A pele nossa, que é o maior órgão do ser humano, do corpo. Sim. O ser humano. E a gente esquece de cuidar. Normalmente nós alertamos a cuidar da pele quando aparece um problema ou quando a idade aparece. E quais são os principais problemas que você vem detectando ao longo do seu trabalho aí na sua empresa? Olha, dos principais problemas, principalmente no Lago da Prata, um deles é mancha de pele. Mancha de pele é uma coisa, é um problema muito complicado. Quem tem mancha, só enxerga a mancha no espelho. Então ela vira um problema não só pessoal, mas um problema social. A mancha, o acne, que é aquela infecção de pele, e a mancha que ele deixa a sequela, a consequência do acne, também traz um problema social. O Taís, e quais são as principais causas dessas manchas? Que a gente observa que elas acontecem principalmente nas mulheres, né? Sim, grande parte. E quais são as principais causas dessas manchas? Por que elas acontecem? Por que elas aparecem mais no rosto? Bom, a principal causa é o sol. Agora, o que desencadeia a mancha varia de pessoa, de indivíduo para indivíduo. Normalmente as mulheres sofrem mais pelas mudanças de hormônio. As mulheres mudam de hormônio, elas ovulam, elas menstruam, elas passam um período normal. Isso durante um mês. O homem não tem essa variação hormonal. Problemas também de ovário policístico, que também é provocado pelos hormônios. Na gravidez, ocorre muito risco de manchas no rosto. E o rosto porque é o lugar exposto. É o lugar que pega sol. É o lugar que pega mais luz, né? O tempo todo. E não só o sol, porque quando a gente fala de sol, muitas vezes a pessoa imagina o sol direto no rosto, bronzear. Não, eu não me bronzeio. Então eu não tenho problema de ter mancha. Não. A luz, a luz da lâmpada, por ser mil vezes, dez mil vezes mais suave, mas ela também provoca mancha para quem já tem aquela predisposição. A exposição do dia a dia, da luz que entra na sua casa, da luz que você trabalha com ela ligada. E o sol mesmo não estando quente no verão, mas o sol no inverno ou o sol entre as nuvens, ele está lá. Taís, agora quem está nos assistindo em casa deve estar pensando como prevenir, como tratar essas manchas. É, você falou uma coisa muito importante. Na verdade, a mancha é uma prevenção. Mas se a pessoa tiver uma predisposição, provavelmente em uma certa época da sua vida essa mancha virá. Normalmente na pele madura, ela vai aparecer, principalmente nas mãos, as manchas, as pessoas muito claras. E como é difícil prevenir na mão, porque é um lugar que a gente está sempre lavando, está sempre... É difícil manter um protetor solar nas mãos, essas manchas vão vir a uma certa idade, uma certa altura do tempo. Mas ainda é a prevenção. Todos os tipos de problema de pele se resolvem prevenindo. E a forma de prevenir? Usar no protetor solar. Tem que se usar protetor solar enquanto estiver exposto. As pessoas têm ideia, Thais, de que o protetor solar deve ser usado somente quando vai se sair ao sol, quando vai se expor ao sol. Sim, isso é errado. Isso é errado, né? O protetor solar tem que ser usado todos os dias. Todos os dias. Eu costumo comparar com as minhas clientes, é uma forma assim, comum, mas é interessante. É igual o desodorante. Só funciona se você usar. Exatamente. Porque o desodorante, muitas vezes a gente não usa uma vez só por dia. Dependendo da sudorese da pessoa, ela precisa usar duas, três vezes ao dia. O hábito de usar o desodorante foi incorporado em nós porque causa mau cheiro se eu não usá-lo. E é um hábito comum. E a gente usa automático, sem parar para pensar que vai ter que usar o desodorante. O protetor solar precisa fazer parte da nossa cultura, do hábito nosso de usar a partir do momento que a gente acorda. Pode estar chovendo, nublado, nevando. Ele deve ser usado. À noite, não pode dormir com esse filtro solar, com esse protetor solar. Tá? O aconselho que eu dou é que a pessoa não durma com ele. À noite, ele vai criar uma camada de proteção ali e aí vai impedir as trocas metabólicas, né? Iluminação de toxina durante o sono. Mas durante o dia todo, a gente deve usar protetor solar. E deve usar mais de uma vez por dia, Thais? Mais de uma vez por dia. O ideal é que seja três vezes ao dia. E se a pessoa estiver exposta diretamente ao sol, numa piscina ou no mar, ela precisa estar reaplicando de duas em duas horas. Então fica a dica para você que está nos assistindo, que não deixe de usar o filtro solar. Thais, para quem já tem a mancha no rosto, o que pode ser feito? Olha, não procure fazer um tratamento por conta própria. Procure um especialista em pele. Procure um esteticista de sua confiança ou um dermatologista. Até um endocrinologista tem dicas que pode estar ajudando nesse tratamento. Existem no mercado N tipos de produtos para clareamento de pele. E na verdade, a gente consegue clarear até um certo ponto. Depois que as manchas aparecem, dificilmente elas vão desaparecer para sempre. Não tem cura, tem controle. Não tem cura, tem controle. E quanto mais rápido, melhor é. Quanto mais rápido, mais cedo o tratamento. À medida que você perceber uma mancha, procure o tratamento. O tratamento é um creme todos os dias. E quem quer ter pele boa tem que usar creme todos os dias. Tem que usar creme, sem dúvida. Thais, eu sei que você está iniciando um novo trabalho também, que não deixa de ser estético, que é a consultoria de imagem. Vamos falar para o nosso telespectador um pouquinho sobre a consultoria de imagem, a quem ela se aplica e como está sendo desenvolvido esse trabalho por você, através da sua empresa, lá na Bela Pela. Sim, a consultoria de imagem é relativamente uma novidade. Ela já existia, mas agora está sendo um trabalho formalizado. É uma dica de imagem. Eu, como profissional, me formei com várias etapas de treinamento em um curso que se chama Personal Stylist. É o personal da moda. Então, é o personal da imagem. A consultoria de imagem, Geraldo, ela vem dar dicas para a pessoa de como elaborar a imagem dela. Existe a imagem que você, que eu tenho de mim, que não é real, por isso que eu assusto na hora que eu olho o retrato, e às vezes nem me reconheço. Existe a imagem que eu gostaria de ter. E existe a imagem que o outro vê, que é a imagem real. E a gente pode trabalhar essa imagem. E a gente pode trabalhar essa imagem. Para que o outro tenha uma imagem melhor da gente. E isso na vida da gente. E isso se aplica a pessoas, a empresas? A pessoas comuns, no dia a dia, uma dúvida de que cor de cabelo dá certo para mim, que tamanho de corte de cabelo, eu queria mudar e não sei o que que eu mudo. Eu compro uma roupa e não sei como usar, fica no guarda-roupa. Comprei uma roupa de grife caríssima e não sei como usar. Tem um ano que está guardada. E até porque tem roupas que não ficam adequadas para a pessoa. Não ficam adequadas. Qual é o meu estilo? Que estilo eu faço? Qual é o meu estilo? Por que eu compro tanto e na hora de usar eu nunca tenho roupa para usar? Esses tipos de dúvidas. E existe também a consultoria que é indicada para empresas. Consultoria corporativa. Que vem auxiliar o empresário, o dono dessa empresa, que muitas vezes quer montar um perfil, quer fazer um marketing da sua pessoa, um advogado, um político, e quer dar um up na imagem. E os funcionários dessa empresa. E os setores dessa empresa. Eu trabalho muito com esses setores, onde você lida diretamente com o público. Porque a consultoria de imagem vem falar da imagem, mas abrange todo um tipo de postura, a maneira de falar, a maneira correta de atender um telefone, de atender um cliente, de abordar um cliente. Que faz toda a diferença no atendimento. Que faz toda a diferença. E a imagem é interessante. A consultoria de imagem tem uma frase muito interessante de uma professora de consultoria. Muitas vezes eu não tenho a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Isso é importante. Nós recebemos em nosso estúdio hoje a esteticista e consultora de imagem, Thais Sampaio Rezende. Que nos deu dicas muito importantes de como cuidar da pele e da nossa imagem. Thais, eu quero agradecer muito a sua presença. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse o telefone, e-mail de contato para quem queira tirar alguma dúvida. Sim, o telefone é 3261-3733. Na Bela Pele. Mais uma vez, muito obrigado. A você que nos assiste pela TV Oeste, programação da TV Cidade, queira rever algum de nossos programas, basta acessar nosso site. www.tvcidademg.com.br Um abraço e até o próximo. www.tvcidademg.com.br